Ae, a pinga, ae, a pinga, vou de banda Ae, a pinga, ae, a pinga, vou de banda Ae, a pinga, 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Legenda por Sônia Ruberti